Pessoal, o professor Evandro Ferreira de WA, canal Litera Mate, está no ar. Desde já, já desejo uma excelente aula e aproveitei para pedir que você se inscreva no canal, que você deixe seu like, que ajuda muito nossos vídeos chegarem. As pessoas, quanto mais like, quer dizer, eu gostei, a pessoa gostou, eu gostei. Então, o pessoal vendo que você gostou, ele vai querer assistir, tá certo? E compartilha também com seus amigos, tá bom? Então, vamos nessa, vamos trabalhar aqui com problemas envolvendo alguns assuntos dentro de PA, profissional artimédico. Já vi algumas coisinhas novas aqui. Questão 3, porque no vídeo anterior nós fizemos A1 e A2, tá bom? Então, essa aqui é a parte 2 da PA, do termo profissional artimédico. Os salários de Ana, Bruno e Carlos formam, nessa ordem, uma progressão aritmética. Ele já anuncia que é uma PA. Se Ana recebe R$ 872,00 por mês e Carlos R$ 1.250,00, Bruno tem o seguinte salário. Bom, gente, olha só, ele começa com Ana, Bruno e Carlos, nessa ordem. Essa ordem quer dizer o quê? Que é nessa ordem, que Ana é o primeiro, Bruno é o segundo e Carlos é o terceiro. E ele fala que é uma progressão aritmética. Então, a seguir é uma sequência, né? Se Ana recebe R$ 872,00, Ana é o primeiro. Vamos colocar aqui, né? Vamos colocar aqui. Ana... Vou botar aqui R$ 872,00. Depois vem Bruno. Bruno não fala aqui, mas Bruno vem depois, né? Então, vou botar aqui Bruno. Vou botar aqui vírgula. Bruno. Bruno não fala. Então, quanto o Bruno recebe? Sei lá. Vou botar aqui um X aqui. E Carlos, olha, ela recebe R$ 872,00 por meio de Carlos R$ 1.015,00. Então, vou colocar aqui, olha, o terceiro, sendo essa ordem, sendo uma progressão aritmética. Então, olha, Carlos R$ 1.250,00, formando uma P.A. Então, daqui para cá, tem que descobrir qual é a lógica para chegar aqui, para depois saber que bate com a lógica daqui de Bruno para Carlos, tá certo? Então, como temos três, o Bruno, quer dizer, ele se tornou o, vamos dizer assim, o salário médio, né? Aquele que eu não sei aqui, mas é o médio. Ele está entre Ana e está entre Carlos. Então, daqui para Ana, de Ana para Bruno, né? Vai aumentar tanto, porque é positivo, né? Porque aumentou para R$ 1.50 em Carlos. De Bruno para Carlos, vai aumentar a mesma quantia. Então, Bruno é o médio. Chama de termo médio. Então, a gente vai trabalhar aqui com o termo médio agora. Termo médio da P.A. Termo médio. Vai ser igual, olha. Qual é a fórmula do termo médio? É o primeiro, o A1, mais o AN, que é o enésimo. No caso, é o último. No caso, é o terceiro, tá? Dividido por 2. Se é médio, eu vou tirar uma média aritmética, né? Então, vamos nessa. Termo médio vai ser igual. Quem é o A1? É a Ana, primeiro termo. É o Ana, primeiro nome. Então, vai ser 872, mais o AM, que é o enésimo, que é o último. É Carlos. 1250. Somando os dois e dividindo por dois. Deixa eu batir essa média para saber quem é o termo médio, saber quem é o Bruno. Puxar aqui uma setinha para o lado, para ficar mais entendível. E sigamos. Termo médio vai ser igual. Vamos somar aqui, né? Fero mais 2, dá 2. 5 mais 7, dá 12. Sobe 1. Sobe 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 8, dá 11. Sobe 1. Como aqui não tem mais nada, né? Sobrou só esse 1 daqui, unidade de milhar, né? 1 mais 1, 2. Então, ficou 2.122 para dividir por 2. Ou seja, a metade desse número. Então, o termo médio vai ser. Bom, 2.000. A metade 2.000 é 1.000. A metade C é 50. Então, 1.050. A metade 22 é 11. 50 com 11, 6.1. Então, 1.000. 2.000 dá 1.000, né? 122, 120 e 60. Aqui, 6.1. 122. Então, 1.000 com 6.1, 1.061. Temos aqui 1.061? Temos. Para não ficarmos com nenhum resquício de dúvida, faremos a continha que o pessoal gosta. 2.122 dividido por 2. Só para não ficar com dúvida. Pode começar? Pode, né? Então, 2 por 2 dá 1. Vem 2, 2 para 2. Nada, abaixo 1. 1 por 2 não pode. Põe um zero aqui. Desce o próximo número. 12 por 2 dá 6. C vem 2, 12 para 12. Nada, abaixo 2. 2 vem 2, 2 dá 1. 1 vem 2, 2 para 2. Nada. Olha aqui. Confere aqui. 1.061. 1.061. Encontramos o termo médio, que é a resposta C. Então, o salário de Bruno é 1.061, que fica entre 872 e 1.250, tá certo? Se você quiser saber qual é a razão, é só pegar o 1.061 e subtrair por 872. Você vai encontrar a razão, né? Vamos encontrar a razão aqui, ver se dá para encontrar. Vamos ter um espaço aqui. 1.061, né? Que é o termo médio, esse aqui, né? Encontramos menos 8, 7, 2. Para encontrar a razãozinha aqui, né? Ó. 2 para 11, 9. Aqui era 11. Então, eu pedi emprestado, né? Então, aqui valeu de 6. Agora valeu de 5. 5 por 7 não dá. Para ir emprestado. Então, vai ficar 15 por... Menos 7 dá 8. Aqui era 10, mas ele emprestado. Valeu 9. 9 menos 8 dá 1. Aqui não pediu, ficou 1. Ó. Ele... Perdão, perdão, perdão. Aqui pediu emprestado para ser 10. 10 menos 8, né? Então, aqui vai ficar... Redão, 0. Pediu emprestado. 8 para 9, né? 1. E aqui era 10 antes, então eu peguei emprestado. Então, 189 foi a soma de 8, 7, 2, né? Com ele para encontrar o 1.061, que é o valor de Bruno. Então, ó. Se eu pegar aqui, ó. 1. 1 com 9, eu tenho que encontrar o 10. Sobe 1. 1 que subiu com 6, 7. 7 mais 8, 15. Sobe 1. 1 mais 0, 1. 1 mais 1, 2. E 1 que faltava aqui. Repete aqui. Então, encontramos também o terceiro termo, que é somado o 1.101 com o 1.89 aqui, que é a razão dessa sequência, dessa progressão aritmética. Beleza? Então, o termo médio, vamos para a quarta questão agora. E aí, 1.1, 2.1, 3.1, 3.1, 3.1, 4.1, 4.1, 4.1, 4.1.